Vamos dar início ao nosso programa. Estou super curiosa para entender um pouquinho mais sobre a blefaroplastia. Quem passa para a gente essas informações é a doutora Marta Duvi. Acompanhe a matéria. No começo do programa, eu falei que a gente ia conversar com a doutora Marta sobre a blefaroplastia. Mas antes, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre a doutora. Seja bem-vinda aqui no programa Eu e Você. Obrigada. Eu queria saber qual é a tua formação, se você é natural daqui de Blumenau e onde é que você atende? Ah, sim. Eu sou blumenauense. Voltei para cá depois que fiz a minha formação. Na verdade, eu fiz medicina, depois fiz a especialização em oftalmologia no hospital regional. E a subespecialidade em plástico ocular eu fiz na Federal de Minas Gerais, que é o FMG, o primeiro serviço, aqui do Brasil, a exercer essa especialidade. E depois eu retornei aqui para Blumenau e estou no hospital de óleos de Blumenau. Hoje nós vamos falar de um assunto, doutora, que está todo mundo aí curioso em saber, que é sobre a blefaroplastia. O que seria exatamente essa cirurgia? Bom, a blefaroplastia é a cirurgia plástica das pálpebras para retirada do excesso de pele e, eventualmente, bolsas de gordura que se acumulam sobre a pele e que alteram o contorno do olhar. Então mudam a expressão, porque aquele excedente de pele geralmente está associado a um aspecto envelhecido, cansado ou até mesmo triste. E essa pele, a gente pode retirar esse excesso sem descaracterizar a pessoa. Então não muda o formato da fenda, dos olhos, não muda a posição do supercílio, não dá aquele aspecto esticado, que é estigma de plástica. Só retiro o que veio sobrar com o tempo, então a pessoa parece ser sua versão melhorada, né? A própria pessoa mais jovem. Doutora Marta, quem pode operar e qual seria a indicação? Quem pode operar, eu avalio caso a caso. Porque não tem um limite de idade, tem pessoas que são bem novas, já oprimi menina de 19 anos, mas que tinham muita sobra de pele, dobrando em cima dos cílios, então ela tinha uma boa indicação, porque existem características genéticas que influenciam não só a idade. Assim como já contraindiquei para pessoas com mais idade, mas que não tinham muita sobra de pele, tinham um suco alto com a pele dobrada, escondidinha, né? Então não atrapalhava, não descia a pele sobre os olhos, e que eu achei que não teria necessidade, não teria muita vantagem na cirurgia. E essa cirurgia não é feita só para a parte estética, e sim também tem pessoas que têm problema, que atrapalham a visão, é isso? Isso, é uma queixa comum, a restrição do campo de visão, quando a pele já toca no cílio, então lateralmente já tem uma restrição do teu campo de visão, né? Já tive alguns pacientes que melhoraram de dor de cabeça, não que eu costumo indicar para isso, mas as pessoas me dão esse feedback, né? Olha, não tive mais dor de cabeça depois que fiz a cirurgia. Eu acredito que tem relação com aqueles casos em que a pessoa faz a contração do músculo frontal, que é da testa, para subir a sobrancelha quando a pele já toca no cílio, então ela fica com uma cefaleia tensional que melhora após a cirurgia. Olha só que interessante isso. Teria uma época do ano mais apropriada para fazer essa cirurgia ou não? Bom, a gente fala para depois da cirurgia evitar sol durante o primeiro mês, claro que a pessoa pode passar filtro solar, usar um óculos de sol, então a gente faz o ano inteiro e eu não vejo diferença no resultado. Mas muita gente procura nessa época em que o friozinho, né? Está já amenizando o calor, então melhora a sensação para a pessoa, mas não faz muita diferença na recuperação, né? Porque a cirurgia, a incisão já é escondida na dobra da pele, então já fica de olhos abertos escondida, a pessoa praticamente teria que pegar sol de olhos fechados, sem filtro, então não tem muita restrição. O pessoal opera no verão também e não muda o resultado. E a recuperação, quantos dias que a pessoa teria que ficar afastada do trabalho para poder fazer essa cirurgia? Sim, eu individualizo, porque no dia da cirurgia, claro, geralmente é durante a semana, então a pessoa tem que tirar aquele dia pelo menos, né? E por 48 horas, no dia da cirurgia, no dia seguinte, é interessante fazer compressas geladas para minimizar a formação do edema que ocorre nesse período. Então apesar de a recuperação ser totalmente indolor, forma um pouquinho de inchaço. Então o ideal seria a pessoa não precisar abaixar a cabeça, fazer força e poder ter o tempo para fazer as compressas geladas, né? A partir do terceiro dia, ela já poderia fazer as suas atividades, exceto muita força, né? Mas ela ainda está com um ponto. Então o ponto é fininho, igual fio de cabelo, é por baixo da linha de dobra na prega palpebral e eu colo vários micropores para deixar bem alinhado, bem juntinho o bordinho desses pontos para ficar escondidinho. Então essa sutura, não faço contra a linha de força, faço por baixo da linha de dobra, uma sutura contínua e alinho bem com micropores. A pessoa vai estar com umas fitinhas de micropores, né? Que quem não se importa, pode trabalhar com ponto. Pode trabalhar, não. Mas tem pessoas que preferem se afastar do trabalho ou fazer nas férias para ninguém ver ela lá com as fitinhas, né? E aí volta já toda bonitona. Doutora Marta, essa cirurgia tem prazo de validade? Digamos que eu faça a cirurgia com 40 anos. Lá com 70 anos, de repente eu vou ter que refazer essa cirurgia ou não? Bom, depende, né? Porque a pele que foi retirada, toda aquela sobra, foi embora. Ela não foi só reposicionada, esticada, ela foi tirada. Então essa pele nunca mais volta. Você já tem o ganho, se você tem um excedente aos 40, ao invés de esperar cair, atrapalhar a visão, né? Você já poderia estar bonita, enquanto ele é jovem, né? Com essa pele, não vai voltar. Então o que vier a sobrar com o tempo, que depende, varia muito de pessoa para pessoa, se somaria ao que foi tirado. Então sempre é vantajoso, ao meu ver. O resultado é de longo prazo. Mas existem pessoas, sim, que quando fazem bem jovens, décadas depois sobra um pouquinho, vem fazer uma retirada. Um retoquezinho. Um retoquezinho. E que, mesmo assim, o que eu percebo? Que tira bem menos pele do que quem faz a primeira cirurgia. Então é uma quantidade menor de pele. Uma dúvida não só minha, mas de muita gente, doutora, é se o Botox influencia no ganho dessa pele na pálpebra. Bom, na verdade, o Botox, amenizando, suavizando a tua expressão, vai diminuir a contração do músculo, que querendo ou não, ajuda a lanciar a pele. O que pode acontecer é que, ao paralisar o músculo da fronte, que pode estar fazendo a compensação da abertura palpebral, essa pele, a sobrancelha, podem descer e a pele, que antes a pessoa esticava para cima, começar a sobrar mais sobre os olhos e a pessoa perceber esse excedente. Então, querendo ou não, o Botox interfere, sim, de alguma forma. Interfere. Já aconteceu, né? De o paciente fazer um Botox, compensava com a contração do músculo frontal, a hora que paralisou, a pele começou a tocar no cílio e disse, ué, caiu minha pálpebra, né? Agora vim procurar você para fazer essa cirurgia da pálpebra. Uma dúvida que eu tenho, doutora, é essa cirurgia é feita no hospital, precisa de anestesia, como é que funciona? No hospital de olhos, a gente tem o centro cirúrgico, que é um ambiente adequado para qualquer procedimento, né? Mesmo a pessoa não precisa ficar internada, mas ela está em um ambiente esterilizado, que tem todo o suporte, então eu não abro mão da segurança. A maioria dos pacientes prefere fazer a cirurgia sob sedação, porque daí você dorme um pouquinho, não é anestesia geral, e não fica ansioso, sentindo nada, né? Mas eu tenho também feito bastante cirurgias com anestesia local, porque a infiltração da anestesia é bem superficial na pele, não é profunda na pálpebra, não é nada no olho, então é um ardidinho leve que logo passa, e a pessoa sente mexendo, mas é delicado, não sente dor, e muito estolera, vai depender do paciente ser mais ansioso ou mais tranquilo, né? Doutora, o que a pessoa pode e o que a pessoa não pode fazer de jeito nenhum enquanto estiver no processo ali de recuperação da cirurgia? Então, ela deve evitar atividade física que faça força, pressão, para não aumentar a vascularização, a pressão na região que ainda está cicatrizando, e principalmente cuidar para não esfregar, porque o ponto é muito fininho, parece um fio de cabelo, enquanto está ali alinhadinho, cicatrizando, é retirado o ponto por uma semana. Mas nesse período não pode esfregar os olhos, e cuidar na posição que dorme, né? Para não conseguir no travesseiro, dormindo, alargar a sutura, abrir algum ponto. Então, basicamente, evitar esse esforço e não esfregar. Bem simples. Bem tranquilo. Bem tranquilo. Legal. Doutora, eu gostaria que a senhora deixasse, então, uma dica para as pessoas que têm vontade de fazer essa cirurgia, mas têm um pouco de receio, têm um pouco de medo, assim como eu também, né? Tenho receio de fazer, porque a gente está tratando do rosto, né? E o rosto da gente é o nosso cartão de visitas. Eu acho que é importante, em primeiro lugar, procurar um bom profissional, né? Alguém habilitado, e que te avalie, te explique, esclareça as suas dúvidas, né? Porque a cirurgia, ela é bem pouco invasiva, é segura, dá um resultado cosmético maravilhoso. Na prega palpebral, a gente esconde a incisão, e na pálpebra, a pele, além de ser fina, não tem o subcutâneo, que é aquele tecido embaixo da pele, onde forma a fibrose. Então, é um lugar perfeito para esconder incisão, né? E as pessoas ficam muito satisfeitas, a cicatriz fica escondida. Então, é uma cirurgia segura. Agora, é claro, se a pessoa procura um bom profissional, se sente seguro, esclarece as dúvidas, e tira também a sua avaliação individual, né? Que eu gosto de colocar um espelho para o paciente se olhar, para mostrar para ele onde que sobra. Eu gosto de sentir a estrutura óssea, palpar o paciente. Então, aí a gente consegue esclarecer as dúvidas pessoais. Então, fica aí a dica da doutora Marta. Muito obrigada, doutora, pela nossa entrevista. Gostei bastante. E se você se interessou, ainda dá tempo de você fazer a cirurgia e ficar mais bonita ainda até o final do ano.